Ahá, olha lá galera, olha isso, quase cortando grama, velho, quase cortando grama, de ponta cabeça, velho, ó lá, um pouquinho mais baixo, vamos lá, ó, olha isso. Fala galera, beleza, tudo bem, preparando aqui o nosso FW450 galera, eu tô num sítio aqui, a gente veio fazer uma confraternização aqui, é um lugar bem bonito, tem uma área de um campo, o tempo não tá aquele tempo claro galera, eu quero fazer o seguinte, fazer o teste, se esse helicóptero ele vai reconhecer o GPS mesmo com esse tempo, entendeu? Então eu vou fazer um teste aqui, se ele reconhecer o GPS eu vou fazer um voozinho aqui, certo? Vamos ver o que vai dar, é bem bonito o campo ali, eu acho que vai ficar bem legal a imagem, então assim, eu queria fazer o voozinho ali, mas eu preciso ver se o helicóptero vai reconhecer o GPS certinho ali, né? Então antes de tudo, de falar, né, que vamos fazer o voo mesmo, vamos ver se ele vai reconhecer o GPS, né? Se ele reconhecer tudo certinho, a gente sai pra voo e faz sim o nosso voozinho, top, 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 vai ser muito legal, então vamos lá, vamos preparando a máquina aqui, e eu sou assim galera, aonde eu vou, eu levo meus brinquedinhos, né? Quem já segue a gente há um tempo aí sabe como é, sei se você faz o mesmo, mas eu sou dessa forma, levo os brinquedinhos pra curtir mesmo, é top, gostoso, né? Então vamos que vamos, vamos lá, vamos ver se vai dar certo, esse voo aqui, caiu aqui o negócio aqui, tô colocando a hélice, certo? A chave original dele aqui, ó, essa ferramenta é original do FW450, certo? E vamos ver o que vai dar, vamos ver se, se esse tempo meio escuro aí não vai interferir no GPS e tudo mais, né? Então, vamos ver se ele vai reconhecer, se reconheceu dá voo, se não reconheceu não há risco não, porque aí já é, já é demais, né? Certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos montar a cauda aqui, ó, certo? Calda do bichão aqui, travou a cauda, certo? E partiu loucura, partiu, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver se vai dar certo, aqui é uma área fechada, não é uma área muito aberta, então vamos ver se vai dar certo, né? O que eu falei, tem um barranquinho aqui, eu vou correr o barranquinho, vamos ver, torcer pra dar tudo certo, vamos até, vou até ver se eu coloco pra filmar aqui, ó, certo? Vamos lá, vamos ver o que vai dar, então vou ligar o rádio e aqui vamos ligar o helicóptero, tirar o canopter de novo aqui pra gente tá ligando o helicóptero, ó, ó, vamos lá, ele vai fazer o reconhecimento da bailarina, ó, vamos lá, vendo? Conheceu a bailarina, agora vamos colocar no modo GPS aqui, certo? e vamos ver, vamos ver essa loucura aí, lembrando que ele só vira a partir de 10 metros de altura, galera, vamos ver se ele vai reconhecer, certo? GPS aqui, ó, pra ele reconhecer o GPS, ele tem que ficar totalmente verde, aqui, ó, vamos aguardar e ver se, se ele reconheceu o GPS, ficar totalmente verde, o que que acontece? É, quer dizer que aqui tem sinal suficiente, olha aqui, ó, tô em volta, no campo, praticamente todo fechado, por grama, certo? E ele tá tentando pegar o sinal lá, e eu acho que vai dar certo, porque ele tá dando umas piscadas ali, essas piscadas, tá dizendo assim, tipo, tô pegando alguns sinais aí, de algum satélite, né? Ó, eu acho que ele tem que pegar 10 satélites, se eu não me engano, eu preciso até fazer o teste com o notebook, do lado de fora, pra ver se ele vai pegar o tanto de satélite suficiente, né? Se ele não pegar, ele não decola, galera, ele não libera pra me decolar, certo? Só no modo manual, só que o modo manual eu acho perigoso, ó lá, que bom, ó, reconhecer o GPS, verdinho lá, então vamos lá, vamos tentar decolar o bicho aí, ó, ó, agora lá, liberou, aqui vai, haha, e vamos ver se não vem ninguém perto aqui, aqui, olha isso, que top, bonito, hein? olha isso, que coisa linda, que top, olha isso, que top, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, Galera, vou tentar arriscar Virar de dorso Vamos ver Só 10 metros de altura que ele vira de dorso Vamos lá, eu acho que ele já está a 10 metros Vamos lá, até aqui Olha lá Cacete, olha isso Virou Olha lá Mano, olha isso De ponta cabeça Olha isso Mano, top De ponta cabeça Literalmente Olha lá, olha isso De ponta cabeça Olha isso Rapaz, top, top, top Mano, loucura, loucura, loucura Lugar totalmente improvável Olha lá Olha isso Olha lá, que top Olha lá, galera Olha isso Quase cortando grama Quase cortando grama De ponta cabeça Olha lá Um pouquinho mais baixo Vamos lá Olha isso Olha isso, velho Olha isso Olha isso Vamos voltar, galera O que vocês acharam aí? Comenta aí O que você está achando dessa loucura Vamos subir para voltar ele Vamos lá Vou voltar mais para cá um pouco Ó Voltou Haha, moleque Já foi, mano Já foi Olha isso, velho Olha isso Que doideira, mano Olha isso Que loucura, velho Olha isso olha lá galera mostrando a galera lá no meio das árvores que bonito hein galera top demais né vamos lá vamos pousar ali em cima galera vamos lá passar por cima dos carros aqui ó vamos ver se vai dar certo ó só por cima das árvores mano top ó ó que delícia que é helicóptero mano lá ó que vocês estão enxergando aí ó ó lá sendo por cima das árvores mano top velho olha que top mano olha lá olha isso mano que top ó vamos lá no terreno mais vazio aqui até uma parte vazia aqui galera ó ó é isso ó lá é da hora mano ó 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 que top mano que top não sei se a câmera tá filmando ainda mas parece que tá assim tá piscando lá ó é isso aí galera e aí galera o que vocês estão achando do voo ah ah moleque vamo lá e aí rapaz do céu mano olha lá galera a altura que tá o bicho velho olha aqui top demais mano top demais ó 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 Se inscreva no canal.